A Euronews está na estrada para uma viagem de 10 semanas por 14 países europeus. O objetivo? Ouvir as vozes dos cidadãos antes das eleições europeias em maio. Atravessámos a fronteira para a Espanha e seguimos de Badajoz para Almendralerro, a bordo de um caminhão de carga para entender a realidade da vida daqueles que passam os dias na estrada. José e Daniel estão a viajar há 7 dias seguidos. Estão cansados, mas dizem que a estrada é a vida deles. José já deveria estar acostumado há 17 anos que é caminista, mas diz que as coisas estão a piorar. Eu posso ganhar num bom mês 1.700 euros. No mês bom, antes éramos pagos de forma justa, mas agora o meu empregador está a sair-se bem e há outras empresas que estão a surgir, mas os trabalhadores são os mais afetados. O trabalhador é o que mais afetou. É de partir o coração, deixar a família para trás, não ver a esposa e a criança. Mas pelo menos estamos aqui e vamos levar o dinheiro para casa. Por toda a Europa, as empresas sentem dificuldade para contratar e manter os caministas. O setor enfrenta a mais aguda escassez de motoristas profissionais em décadas e espera-se que 40% das vagas de 2019 fiquem por preencher. Salários curtos e longas horas não são uma combinação muito atraente. Questionados sobre a Europa, Daniel e Rosé assumem-se observadores privilegiados de algumas das vantagens, mas também das falhas da União. Viaja por toda a Europa. Atravessam muitos países. O que pensam do projeto europeu? Acha que esse é um projeto que ajudou a Espanha, que o ajudou de alguma forma ou não ajuda em nada? Bem, vamos ver. Desde que estou aqui na estrada é fácil circular por toda a Europa. Antes era mais complicado, perdíamos muito tempo com a alfândega e isso tudo. Hoje as coisas são mais fáceis com a moeda única, não precisamos continuar a trocar dinheiro. Mas obviamente nem todos os países europeus estão na mesma situação. Em termos de infraestruturas, a Alemanha está a anos luz à nossa frente. E a França também. Os salários não são comparáveis. O salário de um trabalhador alemão não é comparável ao de um espanhol. E então às vezes uma pessoa interroga-se para que serve ser da Europa. Ambos querem o mesmo que os outros europeus. Melhores salários e melhores condições de trabalho. Separamo-nos aqui de Rosé e Daniel. Pela frente têm mais de 260 quilómetros até chegarem a casa em Welva. Antes de voltarem a ter de sair, para as estradas da Europa.